Bom dia minha galera do canal Quim Oficial Estamos aqui começando uma temporada de mel Tirando mel né A gente tá com uma abelha aqui nova galera A gente vai botar uma fumacinha nela E a gente vai ver como é que ela tá aqui Mostrar pra vocês, a minha tá botando a fumaça ali Ela tá aqui gente ó A abelha tá aqui, entrando aqui galera ó Tá valendo, me dá a fumaça aí Vamos botar uma fumacinha, tá bom, tá bom aí já pega no vento Vamos lá pra cá, vamos acompanhar aí galera Vamos deixando o like, vamos acompanhando nós Nascendo com a abelha selvagem Deixa eu chamar do outro lado ali Deixa eu mandar ali pra cá Pra gente ver se ela tem mel né gente Vamos acompanhar pra ver se ela tem melzinho Isso aqui já tá tudo já se mexendo nessa abelha Não se dá um rio Não se dá um rio Não se dá um rio Eita minha galera Mostra aqui, tem um melzinho disso aqui vem pra cá galera eita minha galera, olha como é que tá as coisas aí peraí sim vou mostrar pra galera aqui, vem pra cá olha minha galera, como é que ela tá aí tá boinha viu gente, ó eita minha galera tem um mezinho viu gente, olha a rainha aí no meio que coisa linda, vi a rainha já ali ela tá lá no meio a rainha é não, aquela é um ganzão tá boa viu galera, ela tá boa vamos tirar o mezinho pra gente mostrar pra vocês viu gente, vamos tirar olha, segura aí pra gente mostrar pra galera vem pra cá o que tiver a gente vai olhar vamos melar o facão pra ver se já terminou ó 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 anelzinho já galera vou mostrar para vocês vou colocar na tampa do balde o balde é tão bravo olha que belezura olha mostra para a galera galera a abelhinha aqui ela está com melzinho já bom aí a gente vai tirar esse mel provavelmente ela vai dar aqui de 4 a 5 litros de mel só ela a gente não vai tirar ela toda vai tirar só o mel viu galera mas vocês aí que seguem nosso canal aí em oficial se inscreve deixa o like compartilha cheira e vamos para os próximos vídeos que agora é que a gente começou a tirar mel valeu gente até nós estamos juntos tchau